Música Bem-vindo ao meu programa Mundo Teto. Hoje eu me ofereço a bitapodera, informações importantes com o novo mundo que acontece durante a semana. E está a primeira notícia. Música Primeiro-ministro Daniel Smith-Hateten e a conferência da imprensa Ida Katak, Alberta declara a unha estar-a-mergência provincial, a fain habitante Rihumbariun e Albana evacuou a Serneouma causa dos incêndios florestal. E a sábado, tuculima da dera horas local, habitante Rihumbariun e Albana evacuou a Serneouma no incêndio florestal nebemosu Hamutuk atos Idaresin e a provincia Larentomac no tolunulu resinen sai-husi-controlu. Entre comunidades de Sernebe evacuado e distrito Brasileu, inclui em Marijunghito, nebê-hele e a Foholeten-Raiton, capital-provincia Edmonton. Comunidade Hamutuk basic Rihumbariun e a Foholeten-Raiton, most evakuou a unha e nebê incêndio rektare Rihumbariun e a Foholeten-Raiton e a Foholeten-Raiton, han comunidade Neumaruanulu no estação polícia Nian. Bem, bina Pai Plain Corpateten, sirala on atividade onde responde a emergência, no processo de gestão incidente, no avalia qualquer impacto operacional atual onde antecipa. Grupo Nubinsulta Democracia Antimonarquia Britânico reta a capturação durante coroação. Líder Rússi Grupo Antimonarquia República Grã-Bretanha, Graham Smith, critica e redomingo-né, conaba a segurança, coroação, Rússi King Charles, no hatetenkata, sirha para a protesta pacífica. Polícia prende Ana Smith no Ema Lima Noura Sincelo que é centro Londres, enquanto emarinhumbariun nebe idola King Charles reúne a mutu que é a capital atutir evento referê, húdia teten, sirha dever atu evita perturbação ruma e henebã. República foi informação catac se husek sirha saia sábado calan, hafõ incompleta hora sanulocinen ia ser alaran. Polícia dehan sirha compreende preocupação publikum, hafõn sirha reta ancaptura saun, maibé sirha halo a saun, hafõn sim informação catac, manifestante sirha desida atu hapara prosesu coronação. Lono celebra lei Charles nha coração, han media hamputu. Ema barak halibar hamputu kia loran domingo semanane, atu han media hamputu e a parte leste Londres húdia tira celebração coroação rei Charles nhan. Hangnan manu no faxas senwiches hemu residente hekni lok nerdehan, sirha axolok hétan oportunidade ba festa comunitária nem. irenei. Ida nea comunidade nebe la hanesan. Ema barak iha vizam lai wain, idei a barak mai be itaha tenea Começam juntos e celebram, e foi um dia muito bom para fazer isso. O rei Charles assiste a concerto musical com o autor Sira Hanessan, Leonel Richie, Katy Perry, no André Bocelli, no Castelo Windsor, no domingo, na festa da Dala Nebe Realiza e na Grã-Bretanha, sem Hanessan parte com a comemoração de marcas na coroação. A princesa assiste a festa e a estrada que o rei Charles assiste na festa da Dala Nebe Realiza e na Grã-Bretanha. A princesa Aene e na Grã-Bretanha participa e a festa e a estrada e a cidade sudeste de Inglaterra domingo, sem Hanessan. Loro-Nida e a coroação do rei Charles III. E a celebração e a coroação do rei Charles e a esposa Camila e a abadia Londres sábado. Evento cerimonial e a Grã-Bretanha durante Tinan Hito Nulu e Laran ter tradição antiga no elemento modernidade. o rei Charles e a Cidade Né com entusiasmo de assistir a Ceremonia Tóhoto nos celebra a festa e a estrada. Além de Eni, reine a Alim Príncipe Edward no Princesa Beatrice Euseni, o anus irmão Charles, Príncipe Andrew, participamos e evento Big Lunch. A Mútu com a Maria e a festa e a B realiza e a estrada e a Nessão refere. Conselho Eleitoral Turquia apresenta o boletim voto na eleição presidencial. E a segunda conselho eleitoral Turquian hatudo na papel boletim voto na urnas na BCU seba eleição e a lansã nulursing hat fulan mayu e a Turquia. Papel boletim presidencial hatudo kandidato na ingat inclui atual presiden de Turquia Tayyip Erdogan na kandidato principal oposição nyan Kimal Kilik Daroglum. Emblem o partido político nyan elezível a tutama eleição parlamentar atudo na e a papel da ruach o Sira nyan na aliança. Turquia se ralou votação nulursing hat fulan mayu a Tuhili fila vale presidente von no assento parlamento sira. Eleição segunda volta para presidente se ralou nulursing walo fulan mayu se candidato sira la consiga man maiorian. Autoridade Peru em besito luno mata e parte sul Peru a feina acontece incêndio e mineração de ouro incêndio né han esse acidente em matan e mineração de ouro desde Tinarua no Liban governo local informa o Nacatac incêndio acontece tamba causa o circuito incêndio refer localiza e região sul cidade Ariquiapa Peru A minha solidariedade não condolência para a família que lá concerne amigo dia Relatório DNB for se parte mineração catac em abe cito luno mac mate Hoje o Ministério Público mostra onde temos equipa Brigada Resgate Polícia Cira Mineração refer e responsabiliza a empresa Iana Quijua empresa refere será o que foi comentário imediatamente pedido E a domingo de de família vítima Cira reuni a muto que empresa refere ou adibu informação clara com abacira meu amigo Cira Peru não fornecedor ríti não fornecedor segundo e mundo Ter dado o Ministério Mineral Perú acontecimento é um acidente minerais único que é mamate as liu ruang E a segunda autoridade lokal india tetan pelo menos em ronulo recém mate ha fen ro idem out e tan ur kerala india ronulo banheira amissim informação catac em man entolo nulo mac mate e acidente refere am ito e ane tuku ida robalun de der horas local no am hukeda sal operação imediatamente mais menos em man ronulo retan recuperação molok am ito am men equipa continuou bucando vítima badu nebe se iahela be okos ii lakatar panie me searching kari e ii acontecemento ne equipa resgate halá operação ihana kukun laran no usa equipamento pesado hode ajuda força humano superintendente polícia tetan ro refer transporta em ham mutu khatnulu no hetan acidente tamba soque autoridade sir tetan eman hira matane sedau claro na possibilidade em amante se aumenta em masan uro hetan on tratamento hospital sir no em lubuk selo karuka fila havain hetan salvação hoseki para resgate sir presidente turquia realiza comício ida e istambul antes eleição presidencial prezidente turkia tayyip erdogan bol on alianza o seu pozisão pro elzibitim no acuza katak alianza refer envolvi heterorista durante comissio eleitoral istambul e domingo loran hito fullan mayu seman ida antes elisão hiçbir şey seni ifla etmez hal hat ten katak parti principal republika popular mag pro elzibit kalain hal hat ten katak partidu demokratiku povu mag pro elzibit partidu ek nunca say pro elzibit no nunca say in unem CHP LGBT cimi Erdogan enfrenta problema político durante mandato antes eleição e loran san loran sin hat fullan mayu Erdogan na sorona crise econômica no acusação con abarrai nak do komakas e afulano fevereiro no problema selo que nebel abele mencionan mais o menos emaron lores sin mate a fuen roturist guida moti a índia equipe resgate sira buka sobrevivente russiro turístico ida nebe baku fila e india sul no mais ou menos hamate em maruan loresin polícia teden sira sida confirma número em manangira e rolaran nebe retan incidente basic cidade tanur estado keralan equipa buscan o resgate baona e terreno que salva sobrevivente sira la iha lefuan ruma que descreve conaba catástrofe nem em maruan loresin grua lacon sire nia vida e trase dene em nai sen lori ba on e hospital non na ing grua alta on non na ing walu retan on tratamento na indima selo nani rodbuka segurança anjivere nandir retropadna avasteyu muda ijo tira cordu husimede local polícia halou estimação ba ema sira iharone mais ou menos ema hatnulu inclui barra kik barra kuzi sira turista doméstico governo e restarune no polícia sira hateten se iharu halou investigação conaba acidente refere primeiro-ministro malásia promete combate corrupção liu se estreia cinebiografia primeiro-ministro malásia anwar ibrahim participa ea filme primeiro rotítulo anwar de antol story nebe representan ina historia morris na luta política anwar nebe hanessan ministro finanzas seteten mas que laus diálogo noa narração roto roto porcento atos ida ma be questão sira nebe moço e reserviço né baseia ba evento real sira mas que impacto politico roma idane secundario ne mak histori idane be ten ke fuh atene fun as sor corrupção continu na fatin no agora ime re kata ha mag primeiro ministro ne besa hanesan lider baha ni a campanya ha hak ks al van sa idane luta as sor corrupção no luta makas as sor sira fight corruption and fight them hard i hanara sin biografia ks real anwar nebe aprecia rodiretor no ator sira basir ne esforço extraordinario may be ne acolhemos con abacena balum nebe ne prefeira atuhalua tambahal ne famíliya no belu sira sinte laran moras no triste migrante atos batos continua preso ea fronteira estados unidos américa migrante atos batos continua preso ea fronteira entre estados unidos américa méxico basic san diego california ea terça laurencia flunabril rodihem ba politica covid-19 nebe acontece durante ten antolo nebe impede em atubu kafatin rodih descansa politica nebe conhecido hot titulo hat nul rasing roa tem que espira ea kalambot ea lan san nul rasing ida no ramoso situação nebe al migrante sira ba ea fronteira rodih rengela atubu estados unidos américa ativista tetem ea seman ante sira com essa tona ea cidade tizuana nebe fronteira o san diego no espera kata que a possibilidade bela aceso ba pedido a sudo refere antes dada termina presidente méxico andrés manuel lópez obrador hateten ea segunda lorongual kata niasi hal o vídeo chamada hônia presidente dos estados unidos américa jo biden hôde discute con a migração principal sira administração biden o governo rússia estado texas sira se haruka assistência ba fronteira ato prepara con a possibilidade de migração ilegal nebe aumenta mais ou menos emarulores imate ea rússia causa rússia incêndio agência notícia estatal taz ateten e até sané emar mate saiba rússia causa rússia incêndio ida ea região urraiz ea rússia na autoridade médica alerta katak possibilidade mate se bel aumenta ministério emergência ea região kurgan basic fronteira o kazakistão ateten suspeito ratul resinen identifica onan suspeito serne bala minoridade enquanto motivo os incêndios se dão confirmado incêndio forestal sira atinge to a laran no dut sira ea rússia durante a fulana irak nilaran nebe lor manas makas maib iat nengkotuk aumenta makas liu incêndio nebe resistu iat naringrua ruanul urraiz sinida anexen história nebe at barrusia tamba destrói quase hectare milhão sanul rsingual pontual no iat nengkotuk a suar russi incêndio forestal atinge to kilómetro atus batus to moscow no afetam morador sira ia cidad incêndio hauia final fulana abril ia kurgan no ia resião vizinha russi tiomen autoridade sira ating residente sira halau hela processo evacuação no uma atus batus estraga total forza sudan compromete atuhapar conflito luy russi diálogo tira enviado especial sudan nyan defala alhats ateten tropa sudan nyan compromete orna atu resolve conflito nebe acontece de daun yana saun ne li hussi diálogo enviado ne halau declaração iha juba ha foi nas urmalu o presidente sudan sul salva kir ateten tropa sudan pronto atuhal negocição o grupo paramilitar força apoi rapido sudan sul na fat nyan saun privilegiado rodeari fila falidame e na saun referen ita iha confiança toma ba presidente salva kir nebe se continua ne esforzo iha autoridade intergovernamental ba desenvolvimento non iamos confirma on akat presidencia sudan nyan se continua no presidente nebe iha competência bela lidera ize gui ade atu servidia nyan karik instabilidade iha sudan nebe fo impacto negativo bar zion toma ha garante ba imikatak amilaos guerreiro neme i assure you we are not war mongers tir acorde husi governo sudan sul organ politico regional inclui comunidade africa oriental izg ade union africana nun emos nações unidas hakarak atu harre conflito iha sudan ne nyan rohan sudan sul reafirma niha posição amini interesse maka estabilidade no pas iha sudan sul sudan and peace in sudan is peace in sudan delegado sira russi forza apoio rapido na forza armada sudan de da unê e arrabia saudita rodejalo pre negociação objetivo sur mutu ne atoloka corredores humanitários ba prestação serviço essencial sira ba emos sudan sirene be a sor conflito asu polícia colombiana descobre marihuana iassuru ragnan autoridade sira informa polícia colombiana descobre marihuana besigrama region gruan caurhamutu corran iassuru ragnan e aeroporto internacional de maria cordoba de rio negro incautou 1629 polícia sira prende on marihuana ut besigrama ring rua nebe caur horran iassuru ragnan hotul un hussi itenia bioadvisor ka asu polícia dulce am identifica sustancia narcótico idane nebe atuharruka ba amsterdam iha holanda organizan multicrimes sira usa manero ewen atuharruka marihuana ba fatem internacional sira de cocaína con destinos internacionales tira eletori nebe fonsai hussi polícia sira asu polícia antinarcótico descobre marihuana iha soru ran biológico niang nebe atuharruka ba amsterdam mas ke luta soru trafico droga durante tinambara colombia saianesan produtor botliu iha marihuana primero ministro holanda hatetem holanda si ajude ucrania ba proceso daminian primero ministro holanda makrute colega con abafun iha ucrania o presidente brazil luis inacio lula da silva non hatetem labele iha tan conflito nebe afeta ba so parania ucranianian for as long as it is necessary lula ha la consenso geral con abafun rússia agressão rússia hoje o celso amorim chegou na ucrânia ele já tinha ido a rússia ele viajou 12 horas de trem para poder chegar na ucrânia e eu espero que o celso me traga não a solução que ele me traga indícios de soluções para que a gente possa começar a conversar sobre paz ele já sabe o que o pute quer lida brasileiro lida brasileiro precisa para combater sira no brasil vota a favor da resolução das nações unidas no condena invasão rússia lula teto o asesor política externa celso amor em visita na moscow e a fulankot no assor o líder rússia vladimir putin do na ucrânia e até semana a assor mal o presidente ucrânia volodymyr zelensky rússia visita para brasil acompanha a delegação negocio ida atoculhamos cooperação com o setor agricultura sustentável no transição energética liu-liu hidrogenio nemos elogia esforço brasileiro quando combate mudança climática e dene macron se programa mundo tetum e ta sur mal o fila fal e edição tir mai adeus a a a